Música Parecemos um casal tão perfeito Me dar inveja na rua é assim E quando estamos em casa, tudo muda Não tem mais jeito, acho que é o fim Tantas reuniões que nossa família fez Não resolveram nada E eu já pedi Ela me deixa ir Me deixa só Me deixa só Me deixa 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 O que é isso?